Olá, tudo bem? Bom, a essa altura do campeonato eu acho que todos vocês já sabem o que é um Neo, né? Como nós citamos um Near Earth Object, ou seja, um objeto próximo à Terra. São asteroides que têm potencial risco, tá? São asteroides que irão passar muito próximos da Terra e existem meios de você detectar, né? Das pessoas detectarem esses asteroides, mas ver do que eles são feitos, qual material que eles são compostos, se eles apresentam alguma ameaça para a Terra, calcular a órbita deles e ver se eles vão cruzar a órbita da Terra ou mesmo se vão atingir a Terra, tamanho, e também como, se for o caso de uma ameaça real, se ele realmente estiver em direção à Terra, como fazer para desviá-los. E também como divulgar isso, como obter a ajuda de todos os países das agências no mundo inteiro, para podermos nos defender, como nós podemos defender a Terra desses asteroides que vagam pelo espaço. Como disse Neil deGrasse Tyson, o Universo tenta nos matar a todo instante. Vocês vão aprender como se defender, como nos defendermos dessas ameaças em cinco vídeos. Vai ser uma série. Esse aqui é uma introdução. Vamos nessa? Vem comigo. Defesa Planetária Defesa Planetária significa proteger a Terra dos impactos de cometas e asteroides. Asteroides e cometas são abundantes na vizinhança da Terra e os impactos, embora raros, são inevitáveis. A força de um impacto pode ser maior que uma de uma bomba atômica. O impacto poderia acabar com cidades inteiras ou até mesmo causar devastação global. Pesquisadores estão pesquisando os céus para objetos potencialmente perigosos perto da Terra e estão desenvolvendo tecnologias para a deflexão desses objetos. Mas o mundo de hoje ainda está despreparado para evitar o impacto de asteroide, a menos que o objeto seja detectado com anos de antecedência. E esse aviso está longe de ser garantido. E esse aviso está longe de ser garantido. Etapas podem e devem ser tomadas agora mesmo para defender o planeta dos perigos do Sistema Solar. Nós deveríamos nos preocupar sobre a ameaça do impacto. Mas a boa notícia é que podemos realmente prevenir um desastre. A sociedade planetária tem um plano. Objetos próximos da Terra, ou Néos, incluem asteroides e cometas. Asteroides são pequenos e rochosos e, ou, objetos metálicos, com ou sem materiais ricos em carbonos. Cometas são feitos dos mesmos materiais, mas eles se originam muito mais longe do Sol. Então, eles também contêm gelo. Cometas e asteroides geralmente têm órbitas elípticas, que os aproximam e afastam do Sol. Quando um cometa ou asteroide tem uma órbita que se aproxima da Terra, é classificado como um objeto próximo da Terra, ou NEO, Near Earth Object. Especificamente, perto da Terra. Significa que sua órbita leva dentro de 1,3 unidades astronômicas do Sol, onde uma unidade astronômica é a média distância entre o Sol e a Terra. Essa distância média é de 93 milhões de milhas, ou 150 milhões de quilômetros, ou aproximadamente 8 minutos-luz. Ao longo do início da história da Terra, ela era regularmente bombardeada por cometas e asteroides. Este processo ajudou a formar a Terra, forneceu um pouco da água para os seus oceanos e material rico em carbono para a vida, e limpou o caminho da Terra ao longo de sua órbita. Por causa da atividade geológica perpétua da Terra, você não vê a maioria das crateras causadas por esses impactos hoje. Na Lua, da Terra, onde há pouco movimento geológico e pouca erosão para remodelar a superfície, você claramente ainda vê a história dos impactos que a Terra e a Lua sofreram. Então, gente, serão cinco vídeos, tá? Fora esse aqui da introdução. Sendo no primeiro vídeo, eu vou dizer para vocês como detectar um asteroide, para que esteja no céu. É como conseguir informações sobre a órbita dele, como conseguir fazer o cálculo da órbita desse objeto, e se ele oferece algum risco para a Terra. O terceiro vídeo vai ser como é que você caracteriza, como é que você identifica de que material ele é feito, como é a forma desse objeto, qual a velocidade dele, como ele gira, qual o formato, do que ele é composto, se ele é de metal, se a gravidade dele é pouca, se ele é um fluffy, como é chamado, tipo uma tradução horrível, seria fofinho, assim, né? Se ele é de rocha, ou se ele é totalmente metálico. Então, se ele oferece o risco. Outro vídeo seria, dependendo do tipo de asteroide, como é que a gente pode deflectar ele? Como é que a gente pode, ou seja, o que significa deflectar? Desviar esse asteroide da órbita da Terra. Existem vários meios, dependendo de como é a constituição desse asteroide. Dependendo do tipo de asteroide, se ele é médio, se ele é pequeno, se ele é grande, ou dependendo da composição dele, você vai ter um meio que vai se tornar mais fácil deflectá-lo, certo? E é preciso também, o próximo vídeo seria colaboração de todos os países, certo? Essa ideia de que todos os países devem colaborar nesse trabalho, nesse intuito, e como você pode ajudar também a ser um voluntário nessa pesquisa, nessa campanha, nessa divulgação até desse tipo de problema que nós temos, desse tipo de ameaça que nós temos, certo? Que nós sim, nós podemos ser defensores da Terra. Só que nós não temos ainda nenhum foguete preparado lá, em nenhum lugar, em nenhuma base de lançamento de foguete, nós não temos ainda um foguete preparado para ir lá fazer um desvio, desviar um desses da gente. A gente não tem ainda. Tem proclamar, gente, um lançamento do Projeto Dart, né? Que vai ser um projeto em que nós vamos atingir um asteroide duplo, com dois foguetes, né? Um vai atingir o menor deles primeiro, vai desviar um pouquinho ele da rota, depois o outro vai atingir o outro maior, e vai desviar o outro da rota também. Então vai ser um teste para ver se a gente conseguiria. No caso, esse asteroide não é um asteroide perigoso, tá bom? Ele não é uma ameaça para nós. Mas se acontecer de um vir de uma ameaça, se esse procedimento daria resultado. A gente tem que iniciar esses testes. A gente tem que se preocupar com isso, certo, gente? Então, eu agradeço a vocês por terem assistido. Isso é só uma introdução. Serão cinco vídeos, cinco aulinhas que eu vou dar para vocês, tá? Eu fiz um curso com a Planetary Society. Esse curso foi muito legal. Foi um curso rápido, né? Que eu fiz numa tarde. E recebi até um certificadozinho bem legal deles. O curso é bem divertido. O professor é fantástico. Eu consegui entender tudo o que ele falou. Infelizmente, né? O curso é todo em inglês e não tem legenda. Nem em inglês e nem em português. Mas eu consegui entender tudo. Aprendi bastante. E eu vou transmitir para vocês, com a permissão deles, tá? Eu tenho material que eles dão, fornecem para os voluntários. Eu me tornei um voluntário lá da Planetary Society nesse sentido. De ajudar a divulgar esse tipo de preocupação, né? De como desviar esses neos. E a partir daí eu vou compartilhar com vocês. O importante é transmitir a informação. É dar o recado para vocês. O importante é que vocês saibam que existe como defender o planeta. Ou seja, depois disso, vocês todos serão defensores do planeta. Depende de vocês. Mas divulgar vocês, principalmente vocês, que divulgam a ciência correta. Vocês que são influenciadores. Principalmente os canais grandes, né? Eu estou referindo a todos os grandes aqui. Os corretos. Que ajudem a divulgar esse tipo de informação. Para que a gente possa nos preparar para um evento de uma ameaça real. Pode ser amanhã, gente. Né? Quem sabe? Então, um abraço. Muito obrigado por chegarem até aqui. Deixem o like. Se não gostarem, deixem o dislike também. Não tem problema nenhum. Até ajuda o canal a ganhar relevância, como diz o Sérgio Sacani também, né? E não tem problema nenhum. Se quiser dar dislike, pode dar. Eu não me importo. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Se inscrevam. E tchau, tchau. Tchau, tchau.